Olá tudo bem com vocês pessoal vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente eu vou estar mostrando aqui o meu fogão funcionando que é a pedido de uma inscrita nossa até que tem alguns vídeos né a gente já utilizando aqui o fogão que eu fiz mas ela queria ver o fogão aceso fazendo um bolo coisa assim e aí eu vou mostrar aqui para a pedido dela e também para vocês aproveita já ver aí ela queria ver o fogão funcionando né e aqui já tá aceso você pode ver aqui aqui pessoal mostra aqui eu coloquei um pau de lenha grosso aqui ó uma lenha grossa que a gente põe aqui pela frente ó uma lenha mais grossa e para acender é só colocar um garranchinho aqui a gente coloca um garranchinho coloca uma um panozinho úmido com óleo diesel ou alguma coisa assim de combustível risco aqui pronto acendeu já tá aceso a gente usa só esse garranchinho aqui mesmo por aqui por cima mesmo a gente joga e o fogo é uma maravilha você vê aqui que não consome lenha e aqui eu vou mostrar aqui ó como é que funciona o sistema do forno não sei se vai dar bem para vocês verem as bocas todas elas ó todas as três bocas funcionando e o fogo ela vai lá para baixo olha só não sei se dá para vocês perceber que o fogo desce ó tá vendo só o fogo ele vem aqui ele desce lá para baixo ele tá circulando por baixo do forno e o forno aqui ó ele já tá numa temperatura absurda pena que não dá para vocês para vocês perceberem daí né mas aí o fogo já tá o forno já tá bem aquecido e assim a gente entendeu pessoalmente agora mas o forno já tá bem quente a gente vai preparar um bolo para sair nesse forno aqui mas enquanto o forno tá aquecendo a gente vai utilizando aqui em cima a gente vai cozinhar porque olha que chama maravilhosa tá aí todas as três bocas tá vendo só e aí que você percebe bem aqui ó olha só o fogo ele tá indo lá para baixo ó ele vem aqui ele desce lá para baixo e é isso que faz o forno funcionar bem que é o que ele desce aqui ele circula por baixo desse sistema aqui embaixo aqui ó ele tá passando aqui por baixo aqui mais ou menos aqui assim lá embaixo desse forno e o fogo tá vindo por aqui ele tá circulando ele tá saindo lá atrás a fumaça tá saindo lá atrás pronto aí aqui já tá um amizinho cortadinho aqui eu vou colocar aqui para não perder o fogo né batalha aqui para cozinhar um amizinho daqui a pouco a gente come ele aí e aí vou deixar ele cozinhar vou fechar as outras bocas que eu não vou utilizar elas então vou deixar ela fechadinho aqui porque o que eu quero mesmo é a quentura lá embaixo né eu quero a temperatura lá no forno tá aí ó pronto tá funcionando não veio fumaça nenhuma tampa aqui pronto você nem percebe que o fogo tá aceso né só vê lá lá embaixo a claridade lá mas aqui você não percebe que tem fogo aceso aí né então não tem fumaça não tem nada e o fogo funciona aí muito bem pessoal já cozinhei o inhame aqui levou uns 10 uns 15 minutos mais ou menos aqui levou vou comer um pedacinho aqui né não sou de ferro e minha esposa de preparando ali o bolo que a pouco ela gente vai sair ó o bolo é um bolo muito bom de copo de milho depois que tiver pronto a gente vai mostrar aí o resultado vou comer um pedacinho de ano aqui que eu só gosto de ano assim saindo do fogo quente quando esfriou eu não gosto não só gosta assim é que eu vou depois a gente vai botar o bolo e passar aqui porque aqui já tá bem aquecido depois a gente volta para mostrar a vocês tá bom então pessoal já com o inhamezinho ainda tá aqui ainda ainda tem aqui cozinhando mantendo quente né tá cozido mas para manter quentinho deixa ele aí e aqui minha esposa preparou o bolo que eu vou levar aqui para o forno olha só que beleza aqui é flocão de milho né isso bolo de flocão de milho com creme de leite se você quiser saber a receita desse bolo que é maravilhoso não vai deixar aí na descrição do vídeo certo então vou deixar essa aqui no fogo como esse fogo aqui é um fogo a lenha a gente não sabe controlar a temperatura e quanto é que ela tá mas aqui mais ou menos ela deve estar aqui a uns 180 graus mais ou menos que tá muito quente e a gente vai deixar aqui por quanto minuto que se assa que eu não entendo de bolo não 40 minutos 40 minutos né pronto a gente vai deixar aqui eu vou abrir aqui para colocar ele aqui dentro deixei na parte de baixo aqui esquenta mais deixar ele aí daqui a pouco quando tiver assado a gente mostra aí para vocês tá bom pessoal aí aqui continua fogo aqui a chama tá boa tá descendo lá para baixo tá bom tá ótimo aqui não precisa a gente botar muita lenha mas não pessoal porque se botar muita lenha aqui ele acaba queimando lá tá bom aí deixa deixa aqui aí agora essa brasa ó essa temperatura aí é só manter essa brasa aí não precisa botar muita chama não se botar muito fogo aqui ele ele queima né porque já tá bem quente aí depois quando tiver pronto a gente mostra aí tá bom pessoal pessoal já tá pronto já passou aí uns 30 minutos né falou que demoraria uns 40 mais 30 minutos já tá acho já tá assado vou olhar aqui para ver e aqui continua o fogo fogo tá bom que só temperatura boa vou olhar aqui se já tá bom mas eu acho que já tá bom já a esposa deu uma saída ali deixou aqui para olhar aqui eu botei na parte de cima tá quente tá quente tá quente tá quente ó tá bom demais a beleza douradinho maravilha aqui pessoal só lembrando vocês que isso aqui é polvilhado com açúcar tá aqui não é polvilhado com farinha de trigo é polvilhado com açúcar e ela só dá essa 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 coloraçãozinha aí bem douradinha deixar esfriar um pouquinho não tem que desenformar por causa do açúcar ah tá vendo tá me vendo aprendendo nem sei tá vendo só tem que tirar assim quente ó ó ó não sei se quebrou né se que saiu saiu e aí e aí tô certinho tá chegou 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 aqui por beleza opção bom bonito aí bonito e gostoso muito lindo e bem com fio nisso que maravilha já esfriou um pouquinho né mais ó Corta um pedacinho aqui? Vou cortar aqui só para o pessoal ver Como é que está Vou ver aqui Não é só inchada não Tem outra habilidade? Já sei até desenformar um bolo Acho que sai aqui Vamos ver Cortar mais aqui direitinho Pronto, agora sim Olha que beleza Bem fofinho Pronto Olha para aí pessoal Coisa linda Douradinho assim O açúcar O açúcar aqui dá essa cremosidade Meu pedacinho aqui está quente Eu vou comer um pedacinho Já está esfumaçando Está aprovado? Show de bola Bom minha gente O bolo já esfriou Estamos aqui agora Para tomar o nosso cafezinho da noite Está anoitecendo já E lembrando a vocês que esse vídeo foi um pedido de uma inscrita do canal Ela gostaria de ver o fogão funcionando lá A gente fazendo um bolo E aí a gente fez isso aí A pedido dela E lembrando que você também pode dar sugestão Se você quiser ver alguma coisa A gente vai deixar lá no Instagram Para você quiser dar sugestão Alguma coisa que você gostaria de ver A gente vai estar fazendo o possível Então a gente queremos agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido no nosso canal Que tem compartilhado Que tem dado apoio A gente tem só o que agradecer Lembrando que você pode estar compartilhando esse vídeo nos grupos O grupo da família que vocês tem No WhatsApp, Facebook Vai divulgando Divulga para as pessoas Para a gente poder alcançar mais pessoas Está bom pessoal? E a gente agora vamos aqui Desdeliciar Vamos aí Aí é o O bolo de Bolo de flocão de milho É muito bom pessoal Não gasta muito para fazer não E é rapidinho É maravilhoso esse bolo É rapidinho ele está Ele assa né Isso É o custo baixinho Eu substituí O leite Por creme de leite Vamos tomar um cafezinho Pessoal Isso aqui é Em homenagem a vocês tá Vocês que nos assistem Nos acompanham Que comentam Lá em todos os vídeos Tem Tem inscrito nosso Que todos os vídeos estão lá comentando Deixando aquele like Aquele joinha lá Que ajuda muita gente Então que Você que não foi inscrito ainda Possa se inscrever Aquilo que já é escrito Muito obrigado Que Deus continue abençoando A vida de cada um de vocês A família de vocês Que Deus dê tudo de bom Muitas bênçãos na vida de vocês A gente só temos na verdade que Agradecer Agradecer Realmente Então esse é o O vídeozinho de hoje Pessoal Essa simplicidade nossa aqui Mostrando Como é que funciona Lá o nosso fogão Porque acho que Tinha pessoas que tinham curiosidade De ver Se realmente funciona A mesma maneira Você pode ver que Tá funcionando direitinho Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Um abraço Tchau 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 Tchau